Sim, olha, Nego Di, você chegou a dizer que já foi cancelado aqui fora, né, antes de entrar no jogo, mas assim, aqui na Eliminação, os cancelados serão exaltados. Amém, meu povo, amém. Chegou a sua vez de cancelar ou passar pano. Vai funcionar assim, ó, tá vendo aquele botãozinho ali? A gente vai te mostrar uma situação, se você quiser cancelar a atitude, você aperta o botãozinho e cancela. Se não, só fazer assim que já vai passar um paninho ali pra situação, beleza? Tá, beleza. Então, vamos pra primeira. Então, pronto. Olha, já quer cancelar, viu? Eu anotei que você ficou chateada com as brincadeiras do Nego. Não, o que eu converso muito com a Vi é o coisa do Fiuk. Era só uma questão, tipo, que não gostava da brincadeira e tal, falando pra Vi, entendeu? Aí eu ia falar que ela devia falar isso pra você, porque se ela ficar comentando por alto, você vai continuar brincando com ela. Que imitava ela? É. Ela que pediu? Então. Aí eu presenciei ele na cozinha, ela entrando com a Vi. Por gostar de você e dele, eu peguei e falei, eu preciso conversar com eles, sabia ser exatamente isso. Não, não. Para ver o que eu quero. Não, por favor, Ida, por favor. Cheguei lá. Pode deixar. Pode deixar. O lado fofoqueira gritou muito alto, mas eu... Sério, é que eu fiquei meio assim, você ter falado com ele antes, você ter falado comigo. Você acredita que eu não vou fazer mais isso? Sim, acredito. Cara, que loucura isso. Existem umas fofocas nesse BBB que realmente são inventadas. É, uma fofoca errada, entendeu? Poca leve traz, ainda levou e trouxe uma coisinha errada. E aí, né, Gudi? Cancela ou passa a pano pra uma fofoca errada? Ah, cara, eu acho que, deixa eu ver, é difícil uma fofoca errada, causa um... Eu já saí dali pensando assim, é que a Thaís me pediu porque eu imitava as pessoas, né? Ela, nego, tipo, uai, como é que me imita? Ela falou assim, daí eu comecei a imitar ela, daí a Pocah falou que ela estava braba, mas, ué, ela me pediu? Arrumando treta onde não tem. Igual a outra lá que arrumou a treta, falando que estava dando em cima do cano, meu Deus. Ah, então, então... Cancela ou passa a pano? Eu não sei agora. Olha, tem que... esse pensamento tem que ser mais rápido. Cara, é brincadeira, tá? Ah, cancelou. Ah, então eu vou cancelar fofoca errada. Aê! A gente adora que cancela. A gente gosta que cancela. Desculpa, Pocah, desperdão. Gente, não é porque a gente é cancelador, é porque a gente gosta só do efeito. Me perdoa, Pocah. Aqui a gente é uma cancelada de brincadeira. Vamos ver a próxima situação. Segunda situação, cancela ou passa a pano. Vamos lá. É meu último decreto aí, infelizmente eu preciso vetar o Gil hoje. Mais um. Fiuk. Algumas coisinhas que vem acontecendo aí também, inclusive hoje uma brincadeirinha que aconteceu no quarto, eu não achei legal. Ah, tamo atrapalhando, o quarto é só deles e a gente sai. Tamo atrapalhando. Olha. Uma criação. A exposição que a Karol, que a Carla teve, que o Bill teve, que ele teve, foi criado por uma pessoa que ele não vetou da prova. A gente tava brincando, a gente tava rindo ainda, era o papo dele com o Nego Di, não era nada com você. Me desculpa, eu acho que isso não é um motivo forte pra você vetar uma pessoa comparada a uma pessoa que fez algo muito grave. Oh no, 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 oh no. O Edward, mão de tesoura. Ele tá desmilinguindo, tá precisando de um cor. Ele é vastado. Mas e aqui, olha, o Arthur, ele não pode entender. Eu vou cancelar, eu vou cancelar, não vou nem, posso cancelar? Pode. Cancela, filho. Ele tá demorando. Eu cancelei o Arthur, porque... O Arthur não, Fiuk. Porque, tipo assim, ó, logo que ele fez isso, eu me surpreendi, porque eu não pensei que ele faria. Ele ficou doído, porque você acha que ele não deveria ter vetado o Fiuk? Não, eu acho que assim, ele pode fazer o que ele quiser, o jogo é dele. Mas aquela desculpa que ele usou, eu acho que é por outros motivos. Só que eu achei... Falcou abrir a boca. Eu achei muito raso dele querer usar uma brincadeira que a gente fez ali pra cancelar o cara. É, porque foi uma clara brincadeira. Pra vetar o cara. Você defenderia uma crush se você tivesse ali, no caso, a Karol, atrapalhou bastante a fluidez do casal, né? Arthur e Carla demoraram por conta daquela fofoca de que a Karol, na verdade, estaria afim do Bill. Enfim, se acontecesse com você, você ia também pegar as dores ali da sua crush? Ah, iria. Iria, porque no início eu até tive uma conversa com ele e, mano, a Karol te usou e tu caiu direitinho. Ela foi lá falar pra ele que a mina que ele tava interessado tava dando em cima de outro cara e ele foi cobrar a mina. E tipo, mesmo se fosse, eu falei pra ele, mano, a mina não te deve nada. Pois é. Não tem nada com a mina, conheceu a mina ontem, nem... Se ela quisesse dar em cima de outro cara, mas ele obedece direitinho a Karol, já percebi. Vamos pra última situação. Cancela ou passa pano? A primeira mulher líder da casa e a mulherada não tá nem aí. O nome disso é Recalque. A rainha do deporte. A primeira líder. A primeira líder mulher. Tá, vamos lá. Vamos ficar parecendo que só a gente não foi. Meu irmão, eu e meu irmão. É o filho dela? Ele tem cara de youtuber. Ele parece com a sua mãe. Eu achei parecido com a mãe dela. Um pouquinho. Parece. Parece. Parece o nariz. Muito obrigada, suas falsas. Oh, não. Oh, não. Isso acaba sendo engraçado. Mano de chuva. Aquela cara da Juliette com o nariz assim no vidro, muito boa, né? Ela tava ali, a bichinha, desde o início. Juliette estava ali de olho. Curiosíssima. Na coroação de Karol. E Karol chamando as coleguinhas de pau. A rainha do deboche. E aí? Cancela ou passa pano pra ela? Ah, não tem como passar pano. Não tem. Não tem como passar. Rapaz, unanimidade hoje. Não, não. Não, não. Não vai cantuar, né, Gosti? Cicela com gosto. É bom fazer isso aqui, né? É? Eu sou louco. Agora eu entendo a galera que tá me cancelando. É gostoso, né? É gostoso. É uma delícia. Tome, toma, botão. Cancelada. Rainha do deboche. Karol com... Pô, você, hein, cara? Depois não vai reclamar, pessoal, de cancelar. Agora eu entendi. Como é bom cancelar os dois. Agora eu entendi a delícia que é. A gente viu que você se incomodou bastante com o emoji que você recebeu no queridômetro da casa. Vamos relembrar esse momento? Vamos. Vamos. Eu ganhei uma planta. Ah, eu não dou bola, mas eu achei engraçado uma planta. Qualquer outra coisa eu entendo, mas uma planta? Imagina esse jogo ser todo mundo dando um coraçãozinho. Aí nas primeiras semanas. Não, mas eu não quero um coraçãozinho. Eu só não quero planta. Eu não sou planta, véi. Pera, ela pediu. Canalhas. É, planta. Planta faz isso, véi. Planta faz isso. Planta faz isso aqui, ó. Planta faz isso, véi. Me deram planta. Então tá. E aí, cara? Te irritou mesmo ser uma planta? Ah, parece que souberam me desestabilizar nesse momento. Você descobriu quem te deu a planta? A primeira sim, me deram duas plantas. A primeira foi a Camila, ela disse que foi de zoeira. A segunda, eu não sei quem foi, diz ela que não foi ela. Ela falou, não, dessa vez não fui eu. Mas eu acho que na primeira vez, tipo, eu meio que demonstrei. Aí a galera já sabia, né? Pra desestabilizar ela é a planta. Será que a gente conta pra ele? Ah, conta, Bruno. Ele tem que saber das coisas. Cara, foi a Carla Dias que deu outra planta. Mas sabe o que foi mais legal da planta? A dancinha que você fez, cara. Como é que planta... Vai, posso fazer pra aprender? Quase. Eu vou fazer a cara da Carla Dias pra você, tá? Vai. Planta faz isso? Planta faz isso? Faz, cara. Ele é bom de swing, né? Ele é bom de gingado. Pisa dança dos famosos, véi. Aqui, ó. Ah! Toma. Ó. Aí tem que fazer o... A cara da Carla Dias. Ó, aqui, ó. Aí mesmo. Ah! Porra, faz isso, ó. Ah! E olha o que a gente fez em homenagem a você. O emoji de planta foi o emoji vencedor. Você gosta de ganhar presente, entendeu? Tá aqui, ó. É seu pra você colocar na chique de casa. Uma lembrança. Ela tava escondendo, ela tava na frente. Pode pegar, é seu presente. Tá todo mundo dando o emoji de presente. O seu é planta. Obrigado, pessoal. Ah, mas tem uma coisa que... Eu ganhei uma meia de planta também. Eu vi no Rede BBB. A Ana Clara te deu, né? Eu gostei. Eu também gostei daquela meia. Eu gosto de meia colorida também. É, isso daí é pra ficar na estante, né? Eu te deixei... Eu deixei de meiaว samei... Eu xoовые偏... Obrigado.